Direção Nacional do Transporte Terrestre no Dendete, município Manufari, socializa a lei sinais rodoviários para a entidade de Sira e município, refere. Diretora Nacional do Transporte Terrestre, município Manufari, Faustino Soares Atetem, socializa a lei, anessa meu saco de conhecimento motorista Nian, quando vai sinais rodoviários ou de vida acidente. O motorista micro-led 01 Almeida da Silva Atetem, socializa a lei, a lei aumenta no conhecimento, vacina é Sira, nebemonta e estrada público Sira e a manufari. A gente tem que ter um transporte, não é, não é, não é, não é, não é, então, lá é o conhecimento e tem que ter uma velha azul, a gente tem que ter uma velha, então, a gente tem que ter uma velha, então, de Rússia, o nosso perigo na embraça, tem que ter uma velha, que também prevenha acidente e retirada. a gente tem que ter uma velha. Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário, não deixe o botão da mídia social Siraceluk.